É verdade, Mitrute, um acidente de trânsito acabou tendo um desdobramento diferente aqui em Pato Branco. Ontem a polícia militar foi acionada para atender este acidente e quando chegou no local, ao atender a ocorrência, identificando as partes envolvidas, acabou constando que a motorista de um dos veículos, uma mulher estava de quarentena e havia desrespeitado a ordem médico-sanitária para ficar em isolamento e estava dirigindo pelas ruas da cidade. Acabou se envolvendo no acidente e agora, conforme relata o capitão Benjamin, vai responder criminalmente pelo descumprimento da medida sanitária por causa da Covid-19. A equipe policial foi atender esse acidente e ao levantar os dados dessa pessoa, confirmou-se com as informações dela e com o levantamento dos policiais que essa mulher estava positivada desde o dia 30 de dezembro pelo novo coronavírus. Ela deveria estar no processo em quarentena em sua residência, não poderia sair e estava descumprindo essa medida. Então, após o atendimento do trânsito, verificado e dado todo o suporte, inclusive, ao seu socorro de saúde, ela foi conduzida ao 3º Batalhão para a lavratura do termo circunstanciado pelo descumprimento da medida sanitária, pelo descumprimento de sua quarentena. Responde penalmente, inclusive, né? Com certeza. Além dos danos, infelizmente, dos veículos e do dano provocado pelo acidente, o prejuízo cível que ela teve nesse acidente, vai ter o prejuízo agora, responder na Justiça, pela questão criminal, pela desobediência e descumprimento dessa medida. Um alerta para as pessoas terem mais consciência, né? Quer dizer, está positivado, passa uns dias em casa, para evitar tudo isso que a gente está vendo aí na sociedade. Com certeza, porque a gente verifica até que ela não tenha tido a intenção de contaminar outra pessoa, estava no seu veículo, mas nunca ninguém sabe o que pode acontecer em via pública, né? E a prova disso é esse acidente, que com certeza não era o que ela almejava, né? Ela saiu de casa para, às vezes, fazer uma situação simples, deslocar de um ponto a outro. E a sua intenção, talvez, inicial não seja entrar em contato com nenhuma pessoa, mas corre o risco. E a partir desse momento pode contaminar várias pessoas. E principalmente os profissionais que ali atendem, policiais, equipe de SAMU, outras pessoas envolvidas. Então, por isso, a gente pede, então, para as pessoas voltarem a dar o cumprimento, né? Ou levarem a sério essas medidas para que a gente não tenha maiores problemas.